Música 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 Osamu alaikum Aja ke aami aftadir ke Nije jabbo Omaneil Salah dar Haukotna metta jaya gaya E jaya gati Shabar ka che anik Hovittra anik paryo Ekaran e jaya aftadir ke Haldrat Yudun Salah Alay Aslami 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 Tari Jee goutra Tari jee kaum Shai kaum Eke bare bhipothe Chol e rat chhe du Bhebichar Annaay Murti Pujha Mahaan Allah Ra Bula Alamin Hen Dake baleen Tumhaar Shamprayai ke Gawum ke Allah r pasi Hamar pasi Anshat jundni Tadri ke Tohumi Tagidda Mas quando Deus nos deu a sua vida, ele fez uma obra de Deus, e fez uma obra de Deus. Ele fez uma obra de Deus novos e novos. Ele fez uma obra de Deus novos que Deus nos conheceu. Ele fez uma obra de Deus novos. Mas... ... pro ciente, τις pessoas ici... ... se vê que eu could näher no irmãos derrubado... ...ты... ...mão as famílias tendo. ...mão da tua cara não é a verdadeira... ...o dia não se vê no lindo de novo... ...no irmão é que não se vê no tempo... ...mão é se vê no tempo... ...ah então se vê no tempo... ...de novo tempo... ...cambi no tempo... ...mente dizemos no tempo... Então, no dia, ele estava morto. No dia, ele estava morto. Ele estava morto em cima de uma alma, ou uma mulher, um morto, ou um morto, mas não se sentia. Agora, quando ele estava morto, não estava morto. Ele estava morto em um tempo, e não estava morto. Ele estava morto. Ele estava morto, e não estava morto. Eu gostaria de fazer isso. A primeira vez, o Gulf of Arabia, foi lançado. Essa é a minha história. Aqui, o Yunus já tinha visto que era um tipo de almas. E aí, o Yunus já tinha visto que era um tipo de almas. Quando eu disse que era um tipo de almas, eu disse que era um tipo de almas. E não tinha o almas. Agora, o que é isso? ... ... ... ... ... ... E aí, como dizia, a gente, não se pode fazer a sua vida, pois não devem fazer a sua vida. Por isso, o que a gente vê, não se pode fazer o que é. A galera que está fazendo isso, ele sempre tem um medo. O que não tem que fazer isso, após a gente não tem que fazer isso. Não há mais que fazer isso. Por isso, não devem ter que fazer isso. A liga daquinha, vem um bom e deixando. O que é isso? E aí 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 E aí